Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou passando aqui rapidinho pra dizer que amanhã tem aqui em Barueri a nossa quinta da vitória, aqui na nossa igreja, e traga o seu pedido de oração escrito num papelzinho pra você depositar nessa caixa aqui ó, essa caixa aqui de pedidos de oração, essa caixa irmãos, ela vai ficar exposta lá na porta da igreja, tá bom? Aí você traga o seu pedido de oração, já escrito no papel, e você pode depositar aqui, porque a partir da primeira quinta-feira de fevereiro, é, isso aí, nós vamos estar entrando num propósito muito forte de oração, e nós cremos, meus amados, no Deus que responde a oração dos justos, cremos que Deus, ele vai responder a oração de muita gente, então, pela fé, é pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, se não tiver fé, é impossível nós agradarmos ao nosso Deus, então, escreva seu pedido de oração, e amanhã, na quinta da vitória, traga seu pedido, o endereço tá aqui na descrição, tá aqui ou aqui embaixo, tá bom? É, a nossa igreja fica na Avenida Sargento José Siqueira, número 398, Jardim Paraíso, Barueri, São Paula, o culto começa a partir das 19h30, tá bom? Amanhã nós vamos estar ali, se Deus permitir, com uma palavra poderosa pra sua vida, já recolhendo os pedidos de oração, tá bom? Inclusive, eu tenho aqui no meu bolso, que a gente vai passando aí nos lugares, os pessoal vai nos dando, é, os seus pedidos de oração, eu já vou colocar aqui alguns, que eu vou recebendo, tá bom? E você traga seu pedido, se você não der pra vir nessa quinta-feira agora, você pode vir na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras, essa caixa aqui, vai estar na porta da igreja, logo quando você chegar, ela vai estar ali, né? E você vai colocar seu pedido de oração aqui, tá bom? E olha, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onisciente, ele é ciente a tudo que acontece, o nosso Deus, ele sabe. Pode, olha, a caixa, ela é grande, ela é grande, ela é grande, pode estar aqui lotado de pedido de oração, nosso Deus sabe tudinho, 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 sabe o que está escrito, sabe qual é a necessidade, sabe o endereço, sabe, sabe. Às vezes alguém pode dizer assim, mas irmão, se Deus sabe, para que escrever o pedido de oração e ir na igreja levar? Isso se chama fé, obras de fé, porque para alguém pegar a caneta, para alguém pegar um papel, escrever, isso é fé. Para alguém sair da sua casa, atravessar São Paulo, pegar trem, metrô, pegar trânsito e chegar aqui em Barueri, é fé. Para alguém colocar aqui dentro dessa caixa, isso é fé. E a fé move o coração de Deus. Deus está lá de cima e está vendo, olha lá, meu filho tem fé, meu filho crê e Deus é fiel para recompensar a fé. Aleluia. Deus é fiel para recompensar a fé. Então amanhã te espero aqui em Barueri, tá bom? Não perca, traga seu pedido de oração, venha, deposite na caixa e creia. Vamos estar orando, na quinta-feira vamos estar orando, tá bom? A caixa de pedido de oração, ela vai vir para casa. Nós vamos estar orando aqui em casa segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos estar sempre tirando um tempo para orar por todos os pedidos que estão aqui, tá bom? Queridos, Deus abençoe que vocês venham ter uma ótima noite. Amanhã tem consagração aqui, tá bom? Seis e cinquenta aqui, né? No Facebook, a consagração do dia. Todos os dias da semana, de segunda a sexta. A partir das seis e cinquenta nós entramos aqui para consagrar o nosso dia. Se você não está tendo o hábito de consagrar o seu dia ao Senhor, te convido para estar conosco. Tem sido uma bênção. E todos os dias da semana tem a palavra do dia lá no YouTube, que tem sido também de grande alimento para a nossa vida espiritual. E assim, irmãos, nós vamos vivendo e experimentando a boa, perfeita vontade do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Gostaria muito que vocês compartilhassem. Me ajude. Me ajude a incentivar as pessoas. Me ajude a instigar a fé das pessoas. Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, irmãos. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não nos confunda com os joios que você já encontrou por aí. Nós não estamos pedindo dinheiro. Eu entrei aqui apenas para dizer, traga seu pedido de oração, porque nós queremos orar pela sua vida. Pelo seu pedido, pela sua necessidade. É isso que nós estamos entrando aqui para pedir, para falar. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Fique na paz. E olha, o meu desejo é que você viva o melhor de Deus na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe e até amanhã.